Ei, seus lindos! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar 50 itens grátis aqui no Roblox. O mapa é o Little Last Pet Shopping, e esse mapa é daqui. Então, galerinha, se vocês virem aqui, olha, nessa partezinha onde tá escrito o GC, vocês vão conseguir ver o que tem um item bem aqui disponível. Precisa de tá coletando 2 milhões de moedinhas pra tá resgatando essa toquinha super fofa. Mas, pessoal, antes da gente ver como a gente pode pegar as moedas dentro do mapa, eu vou estar mostrando alguns códigos que a gente pode estar usando. Então, pessoal, eu vou estar deixando aqui alguns códigos pra vocês, tá bom? Primeiramente, o primeiro código que eu acabei já usando, tá? É esse daqui, PISUN2, tá? Isso é PISUN2, tá? Do jeitinho que eu escrevi aqui. Eu já ganhei esse aqui, por isso que ele vai falar que eu já tenho. Só que ele dá 5 mil moedas. Se chama P-I-B-E-E-S-T. P-I-B-E-S-T, tá? Dois. Eu preciso esperar, pessoal, um tempinho, porque eu já usei todos esses códigos. Mas eu vou estar mostrando mais dois códigos aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem, pessoal, eu deixo uma lista aí de códigos lá no meu Discord. O próximo é esse P-S-J-A-Z, que ele é um código que dá 2 mil moedas. E um outro também, que é bem parecido com esse, só que ele escreve P-S-J-S, tá? Sem o Ezinho no final, que ele também dá 2 mil moedas. Mas existem outras formas dentro do mapa de você também estar conseguindo ali ir mais rápido pra conseguir pegar as moedas. A primeira forma, pessoal, é você estar vindo aqui na opção do parque e deixar os seus petzinhos brincando aqui no parque. Então, por exemplo, se eu venho aqui e coloco pra ele ficar aqui brincando, ó, tá vendo? Ele vai começar a brincar e aqui vai começar a soltar umas moedinhas. Meu Deus, travei tudo aqui, mas tudo bem. Aí, ó, tá vendo? Já ganhei umas moedinhas. Então, essa é a primeira forma que a gente tem. É só você deixar os seus petzinhos brincando aqui pelo parque, óbvio. Conforme você vai indo mais pra frente, vão tendo brinquedos melhores, tá? Um que eu gosto bastante é esse daqui. Ele não dá tantas moedas, mas ele é bem legal pros pets. Então, é só você clicar aqui nos seus petzinhos, que eles vão começar a brincar. E aí, ele mostra aqui a quantidade de moedas que você pode ter no mapa, de 27 a 29, tá? Por brinquedo. Outra forma também é com os presentinhos que ficam bem aqui do lado, que você pode estar pegando ali, olha, peguei mais 2 vezes moeda. Ou seja, agora eu vou conseguir, durante um período de tempo, coletar 2 vezes a quantidade de moedas que eu já coleto. E aí, pessoal, depois é só, depois que você conseguir a quantidade de moedas, você tá vindo reivindicar o seu item bem aqui, na parte do Rending Store. Você vai ser teletransportado pra lá. E ainda, pessoal, tem esse aqui, ó, que chama Lion Head, tá? Que também tá disponível, essa cabecinha aqui. Ele custa 1 milhão e 500, caso vocês queiram pegar. Mas sempre tá tendo itens novos também aqui dentro deste mapa. O mapa se chama Outfit Square, e esse daqui, galera? Mas antes da gente entrar no mapa, vocês podem descer um pouquinho e ver que tem essa parte de evento. Vai estar rolando um evento, pessoal, agora, no dia 30, se eu não me engano, onde a gente vai poder estar vindo aqui nesse mapa, desculpa, no dia 23 ao dia 29, tá? Acaba no dia 29. E vai estar tendo vários itens novos grátis dentro do mapa. Então se preparem, porque daqui dois dias, né, desde o dia que eu tô gravando, já vai estar saindo essa nova atualização. Mas eu trago o melhor pra vocês. Vou estar deixando aqui pra me notificar, ok? Prontinho. Agora, quando começar o evento, ele vai me mandar. Então já ativa aí pra você não perder o evento. Então, pessoal, aqui a gente consegue estar conferindo os GCs que estão disponíveis. Tem muita coisa, tá, pessoal? Tem bastante coisa mesmo. Tudo isso aqui, ó, é o GC que tá disponível aqui. Alguns deles você só consegue pegar dentro do grupo, tá? Então você vai ter que estar entrando lá no grupo pra estar conseguindo coletar. Esse daqui são os cabelos, tá? Todos os cabelos precisam entrar no grupo pra você estar coletando. Mas, enfim, pessoal, a maioria desses itens você precisa de uma quantidade de moedas, tá vendo? Ó, 500 mil, 500 mil, a média de 500 mil. Só essa daqui com 700, mas, enfim. E o que a gente precisa pra conseguir essas moedas? Uma das formas é esperar no mapa, tá? A cada mais ou menos meia horinha, 20 minutos, você consegue ali uma quantidade de 2 mil moedas. Só que outra forma também é você tá vendo aqui, olha, tá vendo que fica uma setinha pra você abrir uma loja? Você pode estar abrindo a sua própria loja, olha, que só eu tá abrindo, eu já ganhei ali uma quantidade de moedas de... Acho que foi 10 mil ou 100 mil, não vi direito, acho que foi 100 mil. Olha a quantidade que eu já tenho, já tenho quase a quantidade necessária, pessoal, pra estar pegando o item. Quem sabe eu não pego aí no item agora no vídeo. Tudo que a gente precisa fazer, pessoal, eu tô colocando aqui uns itens aleatórios. A gente pode estar vindo aqui, ó, e colocar, sei lá, por exemplo, esse item à venda, entendeu? E a gente pode estar selecionando o item que a gente quer pra estar ficando à venda na nossa loja. Ó lá, agora ele já tá à venda. E aí todo mundo que vier aqui experimentar os seus itens, você vai estar ganhando ali uma quantidade de moedinhas também. E você pode estar ajudando outras pessoas também. Vou vir na loja, por exemplo, dessa menina aqui. Vamos estar experimentando, por exemplo, esse aqui, ó, no Try On. Vamos colocar em experimentar. E pronto, eu também experimentando, eu ganho também umas moedinhas. Então isso é muito útil, tá? Então você coloca aqui porque as pessoas vão usar seus itens. E você pode também colocar os itens das pessoas porque você também ganha moedinhas. E também, pessoal, você pode vir na parte de eventos e colocar aqui alguns códigos pra você estar renderizando, tá bom, pessoal? Só que eu já coloquei todos os códigos possíveis, tá? Posso também estar deixando o link aí de um vídeo que eu mostro todos os códigos disponíveis aqui pra vocês. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá e vai para Yossine. O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. O mapa se chama OGC Don't Move. E esse mapa daqui... Então, pessoal, como todo mundo já sabe, esse mapa você precisa ficar paradinho pra estar ganhando os itens. E aqui você consegue estar vendo todos os itens. Sério, gente, tem muito item grátis aqui. Atualmente, são um total de 18 itens grátis nesse mapa. Incluindo vários e vários cabelos, tá? Mas ele sempre atualizando, então esse mapa às vezes tem 50, 60 itens só nele. Bom, mas o que importa é como pegá-los. Como vocês podem ver, pessoal, cada um dos itens tem ali uma quantidade de moedinhas que você vai ter que estar juntando pra conseguir pegar ele. Por exemplo, isso aqui são 6 milhões e 500. Aí, por exemplo, vamos ver isso aqui. Ele também tá 6 milhões e 500. Então você precisa ver quantas moedinhas são necessárias. As moedinhas, pessoal, você vai conseguir estar vendo bem aqui do ladinho, que seriam os timers, né? E aqui só cuidar de vitórias. Algum dos itens também precisa de vitória. E é bem simples, é só ficar e ficar, pessoal. Ficar paradinho ali esperando 30 minutos, que você pode estar ganhando ali duas vitórias e ali 25 mil pontos, tá? Só de ficar paradinho no mapa. E também tem as roletas, tá? Que elas ajudam bastante. Você pode ganhar até essa quantidade de timers, que vão ser muito úteis, tá bom? E as daily, que são maravilhosas também. Todo dia que você for entrando aqui no mapa, ó, você pode ir clicando aqui até ganhar esse pet super top, tá bom, pessoal? O mapa é o Happy Rainbow, galera. Esse daqui. Beleza, pessoal, aqui na parte do GC você consegue estar conferindo todos os itens. Tem vários itens também super legais, pessoal. E aí, tudo que a gente precisa é desses tickets, tá vendo? Cada item vai ter uma quantidade de tickets necessário pra você estar pegando ele. E, pessoal, a primeira forma de você estar conseguindo os tickets é vir jogar aqui o minigame. No caso, esse daqui. Que e o minigame são vários diferentes, tá? Vai começar o minigame ali, então eu vou esperar a próxima partida pra gente estar jogando. Ah, no caso, eu já entrei sem querer. Então, pessoal, começou aqui o minigame e eu já morri, pessoal. Fui começar a gravar e não deu muito certo. Mas, basicamente, são vários minigames diferentes. E tudo que você tem que fazer é vencer. Se você vencer o minigame, você tá ganhando ali uma quantidade de tickets. Só que tem outras formas também de você conseguir os tickets. Ó, essa menina aqui ganhou, então ela vai ganhar mais tickets, tá bom? Acho que são 200 ou 300 tickets que você ganha por partida. Outra forma de você ganhar tickets é vindo aqui, ó, nessa partezinha do daily login. E aí você tem que fazer esse mini obzinho aqui, tá? Ele é bem curtinho. Olhem lá, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho e ganhei ali uma quantidade de 10 tickets. E outra forma também, pessoal, é às vezes dentro do mapa não é sempre, tá? Que aparece. Mas, às vezes, conforme você vai andando no mapa, pode ser que você encontre um ticket aqui perdido. E aí você pode estar coletando ele. Só que ele é meio rarinho de aparecer. Ó lá, falando nele, ele está bem ali. Vamos estar coletando ele pra ver quanto que ele vai dar cada ticket desse. Ó, esse ticket aqui deu 40, então seriam 10, né, no caso. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí qual foi o seu jogo favorito e qual foi o seu item favorito. Que eu vou estar dando um likezinho em todo mundo que comentar. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.